Muito bem elaborado, tem que ter duas situações. Eu preciso conhecer o cenário operacional da empresa a qual eu vou atuar. Eu preciso realmente conhecer o cenário aonde a minha empresa vai realmente se especializar naquela situação que é algo novo. Por mais que eu tenha um segmento voltado, por exemplo, ao setor de segurança patrimonial, estou dando um exemplo aqui, e que nessa situação a gente tem aí uma equipe montada, uma equipe estruturada, porém eu não conheço o cenário a qual eu vou atuar. É diferente das outras que eu atuei. Então isso não serve como parâmetro, nem como exemplo, de dizer que a minha empresa tem experiência para tal. Eu fui conhecedor de empresas multinacionais no segmento em segurança patrimonial, empresas respeitadas realmente no Brasil inteiro, aonde essa empresa veio ter um problema seríssimo financeiro, porque ela pegou um contrato numa mineradora e esse contrato acabou caindo para o terra. Porque não houve um especialista, uma pessoa voltada à área de segurança patrimonial que realmente conhecesse aquele cenário. Aquele cenário era totalmente turbulento, inclusive dirigido de mortes, com cidadão em fratores. Então quando eu pego um contrato, aonde há esse cenário de risco, aonde há esses fatores que possam vir causar algum tipo de óbito, ou acidente, ou que deixa sequela em pessoas que não têm nada a ver com a nossa realidade. Então nós precisamos realmente entender que de fato essas empresas, elas omitem algumas informações, né? E você precisa ter discernimento, você precisa ter essa percepção e começar a entender de fato que realmente você precisa estar voltada a essa situação. Essa situação é muito clara para você que é empreendedor, para você que está voltado a um empreendimento, essa situação é muito clara porque ela precisa realmente ser muito bem relatada diante de um sistema operacional a qual você está se envolvendo. Um contrato que envolve aí 1 milhão e 600 anual, ou 2 milhões, 10 milhões, seja o que for, nós precisamos realmente termos a certeza e a confiabilidade de que eu vou começar bem esse contrato e sair bem. Por quê? O contrato operacional, quando ele é bem tratado, envolve partes aonde eu, com a minha equipe técnica, tenho certeza da área que eu vou atuar, tenho certeza do que eu vou fazer. Por mais que eu sou uma empresa de renome, uma empresa multinacional, nós temos algumas características que nós cometemos alguns erros nessas características de contratação. O que é isso? Por mim achar que sou uma empresa multinacional, por mim achar que conheço demais a área de segurança patrimonial, estou dando um exemplo aqui, acaba que tudo cai para o terra, porque eu precisaria ter mandado um profissional para aquela empresa, para que aquele profissional realmente pudesse ali estar atuante naquela situação. Eu precisava de uma pessoa operacional que fizesse para mim uma leitura disso tudo, que fizesse para mim realmente uma leitura daquilo que é viável para mim, daquilo que é viável para a minha empresa, principalmente no quesito financeiro. Eu preciso agregar valor financeiro em todos os contratos a qual eu vou pegar. Eu preciso ter o começo, o meio e o fim muito bem elaborado para que não caia por terra tudo aquilo que eu pensei em fazer para eu poder ganhar dinheiro no parâmetro da minha empresa que tem esse segmento. Então nós precisamos realmente detectarmos os nossos contratos. Primeiro, nós precisamos fazer uma elaborativa desse contrato, como se você estivesse aí montando aí uma monografia. Vamos dizer assim, você vai ter todo ali um parâmetro, você vai ter ali um tema, onde nesse tema é o quê? Um exemplo banal aqui, é segurança patrimonial, é obra civil, é manutenção, é caldeiraria, é agronegócio, eu vou voltar, é vigilância, é limpeza e conservação, é tudo aquilo que estiver naquele parâmetro contratual e eu tenho que começar tudo certinho. Primeiro, eu tenho que me preocupar com o espelho da minha empresa, eu tenho que colocar ali o CNPJ, eu tenho que colocar ali os responsáveis por essa empresa a qual está sendo convidada a ser contratada e eu tenho que passar por um processo de licitação. Após ter feito esse processo de licitação, após ter passado por ele, eu tenho que ter ali agora uma reunião juntos com os gestores da matriz para que eu possa realmente entender de fato o que a minha equipe vai fazer. Apesar de que é um erro muito grande das empresas, porque quando eu faço essa leitura sem ter antecipado, sem ter feito uma investigação de como é aquela empresa a qual eu vou procurar, primeiro, eu sabia antes que essa empresa teve seis óbitos, por exemplo, por que ela teve seis óbitos? Por que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Qual foi a fragilidade? O número de cidadãos infratores é muito grande eu, na condição de empresa de segurança patrimonial, eu não posso ter perda de pessoas de ambos os lados, nem por parte dos meus profissionais e nem com a comunidade que está envolvida nesse processo de segurança, porque eu já falo, eu estou resguardando bens físicos, bens materiais e bens humanos. Então, eu tenho essa característica de preservar isso, eu, na condição de caldeireiro, eu preciso preservar a vida do meu profissional em todos os quesitos de segurança, eu preciso ter um avertimento adequado, eu preciso ali estar elaborado naquele contrato todos os quesitos, conforme pede no PPRA e no LTCAT, situações que realmente sejam verdadeiras na hora de eu fechar esse contrato, porque nós temos um aso, onde nesse aso, dependendo da situação, nós vamos montar ali uma equipe com várias características, eu vou ter ali o administrativo, eu vou ter o supervisor, eu vou ter veículos, eu vou ter o operacional e eu vou ter ali o executor. Então, dentro desses parâmetros, nós precisamos, de fato, realmente montar uma equipe aonde essa equipe vai realmente atuar naquilo sem causar nenhum dano à minha empresa. Lembrando que o meu nível de investimento está sendo muito alto, então esse contrato que foi elaborado, esse contrato que foi aceito, ele, de fato, ele foi visto por ambas as partes em uma reunião, os assuntos foram discutidos, foram muito transparentes na minha atividade, no que eu vou fazer. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Acontecem alguns erros fatais, porque eu, como empreiteiro, eu, como prestador de serviço, tem pessoas, tem empresários majoritários que já pensam errado, não, eu vou entrar ali, isso não está no contrato, mas eu vou criar uma parceria. Ah, não, o que ele precisar pode atendê-lo. Ah, mas não está dentro do nosso orçamento. Não, mas pode atendê-lo, porque disso aí, por mais que eu tenha uma perda aqui, outra ali, eu vou fazer ali uma parceria. Está errado. Está errado, porque dependendo dessa parceria, eu vou estar perdendo dinheiro. E quando você abre brecha para uma parceria, onde você começa a abrir portas para serviços gratuitos, com certeza você vai ter um problema muito sério. E esse problema que você vai ter, voltado a essa situação, ele é muito sério, porque o que está dentro do contexto contratual? O que está no contexto contratual? Por que essa situação do contexto contratual está agindo dessa forma? Então, por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Por que eu vou abrir brecha se eu não tenho dinheiro, não tenho um backup para essa situação? Eu não posso, de hipótese nenhuma, abrir brechas para que essa situação venha a acontecer dessa forma. Porque eu estou tirando da minha empresa dinheiro, um recurso que não está no aditivo contratual. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Nós precisamos ter muito cuidado com essa situação contratual, até pelo fato de entendermos que dentro dessa situação contratual, as coisas podem acontecer de forma totalmente diferente. Eu posso quebrar antes de começar, porque essas parcerias, elas têm que ser aí muito inteligentes. agradeço aí a Thaís, o Pedro Henrique, o meu amor, que está online também, me dando o meu apoio. Agradeço o Gilvander, o Lohan. Quero muito obrigado e agradecer a vocês por fazerem parte dessa live que é muito interessante para os empreendedores, para aqueles que realmente estão aí interessados em desenvolver o seu papel. Valeu, obrigado. Então, vamos continuar aqui. Eu quero muito, muito deixar você atento a essa situação. Obrigado, viu, meu amor? Obrigado aí, porque você está me dando o meu apoio, falando que eu arrasei e aqui eu sou um mero aprendizado. Eu tenho muito o que aprender. Por mais que a gente tenha experiência, a gente tem muito o que aprender. Obrigado. Mas vamos lá. Eu quero muito... Tamo junto mesmo, Gil. Valeu. Valeu aí pela sua audiência, viu? Por você estar online comigo. Então, voltando aí a essa situação, o que eu quero dizer de fato é que tudo, tudo que vai acontecer dentro do seu processo contratual de gestão de contrato precisa ter uma certa responsabilidade voltada a esses conceitos. Essa responsabilidade, ela de fato... E aí, meu netinho, beleza? Obrigado aí, viu? Por estar participando aí junto ao seu avô. Dá a maior moral. Então, de fato, nós precisamos realmente ter uma confiabilidade contratual. E as parcerias, elas precisam acontecer de forma muito cautelosa. de forma onde nós precisamos ter uma série de responsabilidade, porque está envolvido ali profissionais aonde no fim do mês ele precisa receber. Mas esses profissionais, dentro de um contrato de uma empresa multinacional, exigem alguns quesitos importantes. Precisa que realmente ele vista naquele momento a camisa da empresa diante dessa situação contratual. Por que eu estou falando isso? Muitas das empresas, normalmente, elas estão ali fazendo com que as coisas aconteçam, mas sem ter ali as responsabilidades cabíveis a essa situação. Vou dar um exemplo. Todas as empresas, como eu falei na live passada, todas as empresas, ela tem ali, a maioria das empresas multinacionais, todas as quais eu conheço, realmente todas elas têm ali as suas responsabilidades. Perguntei, Laís, pode ficar à vontade, viu? Estou aqui para responder mesmo, estou aqui para tirar as dúvidas. Então, aqui, dentro de uma situação, eu quero te perguntar, como que você tem preparado o seu profissional para essas empresas multinacionais? pois existe ali uma exigência muito grande voltada a essas situações e essas situações, ela precisa realmente ser colocada de forma muito coerente. Por que? Um profissional mal treinado, mal habilitado, um profissional que não esteja satisfeito dentro daquilo que é proposto, ele realmente vai colocar tudo a perder. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós tivemos recentemente uma empresa que estava trabalhando com situações de guindaste. Como é que é a pergunta aí, Lohan? O que você acha da utilização de ferramentas de gestão de performance nos contratos corporativos? essa performance depende da filosofia de cada empresa. Isso existe uma diferença de distinção contratual para cada empresa, Lohan. O que eu posso te responder é isso, porque dentro de uma característica de performance corporativa, cada empresa tem uma filosofia de tratar um contrato. Eu vou te dar um exemplo. Tem empresa que não precisa, Lohan, trabalhar com a questão de contrato envolvendo meios jurídicos e na maioria das empresas que eu trabalhei em multinacionais precisa ter o parecer jurídico de ambas as partes. Então, os contratos corporativos, quando ele é feito, eu estou dizendo que o seu contrato não vai ser só na minha unidade. Ele vai ser um contrato que ele vai ser estendido para todas as minhas unidades. Esse é o contrato corporativo. Eu só vou te aceitar nessas condicionantes. Se você realmente está dentro de um contrato corporativo, eu vou exigir de você uma situação muito maior do que você imagina. Até pelo fato de você ter que ter um investimento, um investimento que vai atender todas as minhas unidades, todas as minhas empresas. Eu tenho aqui, por exemplo, eu sou da King Ross Corporation, eu trabalho aqui numa condicionante de contrato. Mas eu preciso da sua empresa de forma corporativa. Mas primeiro, eu preciso saber de você. Você tem condições de me atender? Você tem condições de atender todas as minhas demandas e necessidades? Aí também vai do segmento, a qual você vai estar prestando ali serviço para mim. Qual a importância da fiscalização de contrato das empresas? Essa fiscalização de contrato tem que ser permanente e contínua. Até pelo fato, é isso que vai resguardar a sua empresa na hora que você foi contratado. Essa fiscalização, existem alguns conceitos para esse tipo de fiscalização. primeiro, relatório fotográfico, relatório operacional, eu tenho que fazer um registro, um RDO, o registro diário de obra, para essa situação, para que tudo venha a dar certo. Precisa realmente, de fato, ter um relatório gerencial e entrar aí a planilha de custo. Desde que não haja aditivo para esse contrato, com certeza, você pode ficar tranquilo que existe todo um corpo corporativo para que venha atender essas situações. Laís, você está perguntando, presenciei um problema de irregularidade na execução do contrato. A quem devo me reportar? Você vai reportar diretamente ao gestor do contrato da matriz. se você teve um problema com esse contrato, primeiro, você precisa olhar as questões jurídicas para ver aonde, qual cláusula que você errou, qual problema que teve. Porque você, inclusive, se houve um erro no contrato, se houve uma situação onde você encontrou ali irregularidade, o jurídico vai ter que ser envolvido nessas questões, junto com o gestor de contrato da matriz e da contratante. Então, é isso aí. Nós precisamos realmente nos dar condições para que tudo possa caminhar bem. Tranquilo? O gestor de contrato, ele é algo tão fundamental, porque ele realmente é o cara que vai ali determinar as diretrizes de todo o contrato daquela empresa na qual eu contratei. Por exemplo, se você está em uma empresa, no segmento de segurança patrimonial, se eu sou o gestor contratante, eu preciso realmente fazer com que isso venha a funcionar. Você está falando de coordenação de área de facility. Área de facility, normalmente, eu defino isso como uma empresa. Eu quero, eu, Leomar Matriz, eu preciso, eu sou uma empresa multinacional, eu preciso de um serviço de facility. Esse facility pode ser de uma empresa só, ela vai atender todas as minhas necessidades, tanto limpeza, tanto vigilância, tanto parte de manutenção e civil, isso é facility, tanto parte de paisagismo, isso que vai fazer com que nós tenhamos aí realmente a integração entre matriz e prestador de serviço. Então, dentro das minhas condicionantes, eu como trabalhei como coordenador de facility supervisor, eu trabalhei em vários segmentos sendo responsável por várias, por várias situações aonde eu precisei numa só empresa atender várias demandas. Espero que eu tenha respondido aí a você, tá bom? Então, continuando aqui, todos os conceitos de contrato, se for de facility, por exemplo, nesse caso de facility, nós temos que ter uma empresa que venha atender todas as minhas necessidades. Uma empresa só vai fazer isso isso por mim, até mesmo, porque isso não é o meu foco. Como deve avaliar a eficácia de gestão de contrato? A eficácia tem que ser avaliada desde a hora que ela começou a ser elaborada. Eu não posso deixar isso para depois, porque se eu fizer isso para depois, com certeza algo vai dar errado. Eu não posso pensar no contrato depois dele pronto. Aí já foi um erro desde antes que ele começou. Quais informações são importantes para a elaboração de um contrato? Primeiro, quais informações é eu, Leomar, sendo contratante, fazer leitura do cenário antes, primeiro, de eu concorrer em um processo de licitação? Eu preciso ter uma pessoa operacional técnico para que ele possa realmente, realmente, nesse momento, dessas informações para eu elaborar um bom contrato. eu preciso de ter uma pessoa técnica operacional para fazer isso por mim. Eu preciso de ter uma pessoa técnica operacional. Então, esse contrato eu dependo muito dessa pessoa técnica para que isso venha a acontecer e esse contrato sair bem elaborado, para que ambas as partes não venham a perder de forma financeira, ou seja, penalizado de forma jurídica. Até mesmo, empresa que trabalha com regras de ouro, essas empresas que trabalham com regras de ouro, todas elas, todas as multinacionais que eu trabalhei, normalmente é assim, não existe meitermos, você vai ser multado em caso de negligência de algum colaborador, ou a sua empresa vai ser retirada e aquele funcionário vai ganhar ali regra de ouro. Beleza? E jurídico também? E jurídico também, é claro, os conceitos jurídicos estão todos envolvidos em empresas multinacionais, tá? Empresas multinacionais ou então empresa de grande porte. nem sempre a parte jurídica está envolvida no contrato. Eu já trabalhei com um contrato que foi entre eu e o majoritário da empresa, mais nada, não precisou da parte jurídica, tá? Então, só esclarecendo isso, eu estou falando isso de empresa de grande porte nacional e de empresa multinacional aonde, realmente, como a demanda, como o contrato ele é milionário ou como esse contrato ele delega uma responsabilidade muito grande, aí envolve as partes jurídicas até pelo fato. O jurídico, inclusive, precisa entender as demandas, o jurídico precisa entender, o jurídico de ambas as partes precisa, junto com o técnico, normalmente o jurídico não vem trabalhar sozinho, porque para o jurídico pegar uma informação para ele poder penalizar uma empresa, ele tem que ter um técnico do seu lado para ele poder gerar ali uma multa, sem isso o jurídico não consegue fazer nada, tá tranquilo? então assim, nós precisamos entender que a parte jurídica ela faz parte sim, mas isso é em último caso, é quando a empresa está entrando num processo judicial, num processo onde não deu certo para ambas as partes, a parte jurídica ela entra normalmente nesse conceito, ou então na hora que está montando o processo de contrato, depois de ter ganhado aí a licitação, então o processo de licitação ele é muito importante para as empresas que estão aí fazendo, fazendo esse tipo de contratação, pode continuar perguntando aí que eu estou à sua disposição, principalmente referente a contratos, acho muito interessante, e as perguntas que vierem eu estou aqui à disposição para responder, se eu não souber responder agora com certeza eu te darei um retorno depois, mas nós temos alguns conceitos aqui, que quando a gente trabalha gestão estratégica e confiabilidade, com certeza esses conteúdos eles veem para realmente nos informar, nos salientar e fazer com que nós tenhamos aqui consciência do que estamos falando, a gente não joga a conversa fora, a gente tem experiência operacional, intelectual e jurídico, para que essas situações possam ser realmente a gente, Laís Lohan, está perguntando quais as tarefas de um gestor de contrato, é simples, as tarefas de um gestor de contrato é fiscalizar, normalmente o gestor de contrato, ele só aparece na hora dos problemas, porque ele tem um operacional que vai fazer isso por ele, então o gestor de contrato, ele está ali para atender a minha demanda como prestador de serviço, esse cara, esse gestor de contrato, ele está ali para atender a minha demanda de serviço, normalmente quando ele aparece comigo em uma reunião, é porque existe algum problema, ou então eu preciso fazer algum aditivo para que esse gestor de contrato venha aparecer, para que ele realmente de fato esteja ali envolvendo em alguma atividade direta da minha empresa, porque o gestor de contrato, normalmente ele aparece só na hora que eu estou abrindo o contrato e na hora que eu estou fechando o contrato, esse gestor de contrato, ele é minha ponte para que eu possa fazer ali realmente alguns aditivos, alguns serviços extras, alguma coisa que realmente eu venha agregar de valor e melhoria contínua na minha atividade operacional, seja ela qual for. Então, espero ter respondido aí a sua pergunta. Então é muito interessante tudo isso que está acontecendo porque o contrato, o contrato ele realmente precisa ser obedecido de uma forma muito consistente. As empresas multinacionais, elas têm aí uma exigência muito grande voltado à questão da gestão de contrato e como que ela vai cobrar isso, como que ela vai entender isso. Primeiro, ela trabalha com treinamento, com integração, tem empresas que fica aí até uma semana inteira trabalhando com o processo de integração, habilitando, treinando e capacitando as pessoas, dando competência às pessoas para que elas possam fazer aí suas atividades. Beleza? Valeu, Laís, tudo bom? É isso aí, espero que eu tenha esclarecido mesmo. Mas, o que que acontece? Nessas condicionantes, eu quero te dizer o seguinte, essas empresas elas fazem um investimento muito alto no seu processo de integração. É dali que começa a verdadeira parceria entre contratado e contratante. É dali que começa a minha confiabilidade entre ambas as partes. Quem está me contratando espera de mim melhor prestação de serviço, melhor qualidade na prestação dos meus serviços. Quem está ali comigo com certeza está esperando de mim que eu seja melhor do que eu imaginava em relação àquela contratação e prestação de serviço. Até mesmo porque eu preciso pensar lá na frente, se eu faço um contrato de cinco anos, que esse contrato seja terminado com excelência de um período de cinco anos, porque se ele terminou com três anos, algo de errado aconteceu. Então, nós precisamos ter um discernimento, conhecimento muito grande contratual para que nossas empresas, seja contratada e contratante, possam sair felizes em relação àquele processo que foi caro para ambas as partes. Porque nós precisamos trabalhar dentro de um conceito contratual aonde você precisa entender que nesse conceito contratual existem algumas questões, por exemplo, nós precisamos realmente, o que foi colocado na planilha de custo, isso precisa ser obedecido, porque se você trabalhar com parceria, quebrando galho, fazendo coisas extras, por exemplo, a empresa que não tem na minuta contratual a hora extra, trabalha com bancos de hora, se ela não tem na minuta contratual lá ou no contrato a hora extra, como é que ela vai começar a fazer a hora extra? Porque a hora extra, a hora extra, ela é uma hora morta, é algo que eu vou tirar do meu bolso e a empresa, contratante, não vai me ressacir, porque isso não está inserido no contrato, isso não está proposto dentro do contrato, então a hora extra, ela é muito inconveniente quando ela não está dentro desse contrato, agora, quando há um aditivo e quando há um risco contínuo diante de uma situação, de um fato, onde precisa que os meus colaboradores venham fazer hora extra e que tenham aditivo, lindo para todo mundo, porque fica todo mundo feliz, eu estou cumprindo com a qualidade de prestação do meu serviço e estou atendendo as demandas da empresa contratante, por exemplo, nós temos aí algumas empresas que elas fazem uma vez no mês uma parada, essa parada é programada durante uma semana, por que essa parada? Essa parada é para fazer ali manutenções e a minha empresa na hora da licitação ela estava preparada para isso, isso foi passado para a minha empresa que ia acontecer essa parada, porque nessa parada vai demandar uma quantidade enorme de pessoas, vai demandar uma quantidade enorme de horas extras, isso estava contabilizado, isso estava fechado diante do jurídico e diante do gestor de contrato e diante do operacional a qual está à frente dos serviços, tudo isso precisa ser esclarecido para que no final do contrato todo mundo fica feliz, o investidor que fez investimento na minha empresa, ele precisa estar bem e estar feliz, porque com certeza se eu fiz um contrato para cinco anos, eu vou ganhar um contrato para dez anos porque eu prestei um bom serviço com qualidade e com respeito e ética dentro dos valores, dentro daquilo que realmente foi atendido de acordo com as normas contratuais, de acordo com as normas de procedimento da empresa, então isso precisa ser feito de forma muito consistente e isso precisa ser fidelizado para que as pessoas realmente entendam que o contrato é algo muito importante, que isso pode fazer com que uma empresa venha a crescer ou fazer com que uma empresa venha a quebrar e isso gera um transtorno muito grande. Tem empresas multinacionais de grande porte que tinha mais de 120 mil funcionários no Brasil, no Chile, no Canadá, na Argentina, no Paraguai, empresas igual essa que tem hoje 25 mil funcionários porque elas entraram num sistema tão grande dentro de um contrato que ela não conseguiu cumprir com aquilo que ela falou que iria cumprir. Ela começou só a negar impostos, ela começou de pagar os seus funcionários, ela começou de cumprir com as legalidades judiciais, ou seja, tudo aquilo ali ficou em vão. Essa empresa só veio causar e o pior, a empresa contratante ela se torna coautora porque na hora do fechamento do contrato jurídico isso fica muito amarrado. Ambas as empresas entendem que isso precisa realmente estar amarrado. Então tem que ter muito cuidado na hora do fechamento desses contratos, tem que ter muito cuidado na hora de que você faz essas prestações de serviço e você realmente precisa de fato conhecer muito a gestão jurídica do processo. Tranquilo? A gente vai estar programando aí para uma próxima vez, eu vou estar divulgando muito esse trabalho e esse vídeo vai estar exposto no YouTube para que você possa realmente acompanhar e vou jogar ele também no Instagram para que você possa acompanhar. No liquidinho também terá esse vídeo para que você possa acompanhar a minha fala, os questionamentos, aquilo que foi viável para que tudo isso pudesse acontecer e que pudesse agregar valor à sua empresa. Tudo de bom, fica com Deus, abraço, estou aí para somar e que com certeza com a minha experiência que eu tenho, lembrando, eu sou graduado em Geografia, tenho pós-ingestão, sou técnico de segurança de trabalho pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro e tenho muito conhecimento de gestão e sei o que estou falando, não estou jogando conversa fora, tudo que eu falo aqui eu vivenciei, eu vivi e com certeza estou aqui para somar e ajudar a sua empresa em qualquer condição frágil que você esteja vivendo, abraço, que é com Deus, tudo bom, obrigado.